Vamos ao vivo para as ruas de Três Lagos com o repórter Alfredo Neto, que inclusive traz os destaques policiais. Um homem de 19 anos vai até a casa da ex tentar furtar o botijão de gás e acaba agredindo a mulher com tijolada. Conta pra gente essa história, Alfredo. É, Israel, isso foi por volta de 10 horas da manhã de ontem, quando a mulher foi surpreendida pelo ex-companheiro, a qual já tem medidas protetivas dentro da residência. O mesmo que é usuário de entorpecentes foi até a casa da ex-mulher para perturbar a paciência da mulher, fazer ameaças e tentar furtar o botijão de gás dela para vender em uma boca de fumo. O homem, que é usuário de drogas, acabou entrando em luta corporal com a ex-mulher, que tentou impedir que o mesmo furtasse esse botijão de gás. E não aguentando ali, perdendo pra mulher na briga, o homem pegou um tijolo e tacou contra a ex-mulher, que acabou lesionada. A mulher acabou sofrendo uma queda e escoriações nas pernas. O homem não levou o botijão de gás, foi embora do local porque a polícia teria sido chamada pela filha da vítima. E o homem conseguiu escapar, porque a viatura, na hora que chegou, ele já havia se escondido nas outras casas, em casas de colegas. Para a polícia militar, a mulher relatou que conviveu um certo tempo com o homem, que acabou caindo no mundo das drogas, acabou se viciando. E a partir dali começou a furtar objetos da casa, a qual ela tem, e também da casa da mãe dele. E a situação acabou ficando insuportável, além das drogas, também as agressões. O homem incomodado com a situação de não conseguir o dinheiro para comprar drogas, foi até a casa da ex, aonde causou esse tumulto. E agora fica para a DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, pegar o boletim de ocorrência, que será distribuído nessa manhã de segunda-feira, e partir para a investigação. Porque o caso, além de lesão corporal e também de tentativa de furto, foi registrado como violência doméstica e descumprimento de medida restritiva de distanciamento. Aonde era para o mesmo não chegar perto da ex-mulher, para evitar que ela fosse agredida. O mesmo foi até a residência, descumpriu essa ordem judicial, agrediu a mulher, e agora fica para a DAM conduzir essa investigação. Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que absurdo, gente, que história. O cara vai na casa da ex-mulher para furtar o botijão de gás para sustentar o vício das drogas, hein? É o fim do mundo mesmo, viu, gente? Fim dos tempos e coisa. Alfredo, daqui a pouco você volta aí, então, trazendo para a gente mais informações do setor policial.